Uma cortina lá, né? Caralho, que fechado. Causou um trauma muito grande. Como assim, cara? Porque, porra... Tô até imaginando. A menina começou a gritar, cara. Ah! 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 O outro é o bananeiro, esse é o burrito. Ah! Os caras comem bananeiro, é jegue. Puta que pariu. As gordas que fazem barulho do nada. Fala tudo bem, faz tudo. O que é isso? Já faz nada. Ué! Parece que engoliu o sorveteiro da praia. Cabuzina. Então, bicho. Esse é o tipo de situação que é piada. Ah! Ah! Não está mudando! Não estão mudando! Ah! 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 De onde? Ah! Obrigado.